Na verdade, a minha história aqui na universidade, ela começa com a minha esposa. A minha esposa foi acadêmica aqui da Unicentro, também é formada em Educação Física aqui na Unicentro, então a gente já tem uma relação desde 2001 aqui com a universidade. Depois que ela se formou, alguns anos adiante, eu me tornei acadêmico da Unicentro na Faculdade de História e de lá para cá a gente vem tendo esse contato bem próximo com a universidade até a Isabela ter entrado na faculdade para cursar pedagogia. No momento que a Isabela entra no curso de pedagogia, um ano depois, em 2021, a gente já ainda em período pandêmico, nós descobrimos as Paralimpíadas Universitárias Brasileiras. E aí esse vínculo ficou ainda mais forte, porque além de acadêmica, ela se torna uma representante da universidade para o esporte, que é o atletismo que a Isabela pratica nas provas do arremesso de peso, no lançamento de darde e no lançamento de disco. É bastante gratificante, porque eu sou a única parateta da Unicentro, aqui da Unicentro, que acho que fora do estado, também a única parateta representando a Unicentro fora do estado. Como eu estou cursando pedagogia, estou quase terminando, no meu último ano, ano que vem, eu estou com outro curso de mente para começar, mas eu tenho que fazer bacharelado de educação física aqui na Unicentro. Pelo fato que eu sou patrioteta, e é um curso que eu gosto, e eu pretendo trabalhar com atletas e pai-atletas, então... Ela sempre, na verdade, comentou o quanto ela gostaria de ter esse vínculo realmente mais presencial. E esse ano ela está tendo isso. A Isabela tem uma professora de apoio e ela frequenta a universidade todos os dias, vem para cá. Então esse ano ela está, na verdade, bem realizada, de estar podendo estar frequentando esse espaço diariamente. Porque acaba que uma instituição de ensino, ela se torna uma parte da tua vida. Então, realmente, é difícil imaginar não estar frequentando esse espaço e voltando sempre a esse espaço. É uma vida dentro da universidade, convivendo com a universidade. Então, com certeza, é difícil não se imaginar longe desse espaço. E é aí que acolheu também a Isabela. Então, a gente sempre fala que o nosso maior tesouro são os nossos filhos. Então, além de termos uma história aqui dentro, hoje, tendo abraçado a Isabela, com certeza, a gente guarda com muito carinho. Legenda Adriana Zanotto